Salve, salve galera BR, sejam todos bem-vindos ao canal e a mais essa videoaula No vídeo de hoje eu vou estar ensinando como fazer um multímetro digital na escala de continuidade utilizando o teu celular É isso mesmo pessoal, duas ponteiras de teste de multímetro ou pode ser duas garrinhas jacarés também Isso depende de você, depende se você vai querer utilizar duas ponteiras de multímetro mesmo ou duas garrinhas jacarés Isso é com você Você vai precisar de uma ponteira aqui galera, de fone de ouvido Não é a P2 galera, esse aqui é de fone de ouvido Porque o de fone de ouvido ele tem quatro estágios Estão vendo, tem a ponta, tem o segundo, o terceiro e tem o terra que é o GND Então deixa eu ver se eu acho um apontador aqui Então pessoal, eu vou estar utilizando a própria ponteira do multímetro para estar mostrando Tem esse que sai aqui, o próximo já do ladinho aqui sai aqui Esse cara aqui pessoal, esse é do microfone, esse é do microfone que vem aqui E esse é o negativo que vem aqui né, é o finalzinho aqui Então galera, do alto-falante, essas duas partes, esses dois aqui a gente não vai utilizar A gente vai utilizar a parte do microfone, é o que interessa para a gente Então a gente vai usar esse e esse Nós vamos soldar o positivo da ponteira aqui, no positivo no microfone E a ponteira preta galera, aqui, ponteira preta Nós vamos soldar no negativo do nosso conector de fones de ouvido Tá bem pessoal? Tem que ser esse cara aqui, tá bem galera? Também nós vamos precisar de um resistor de 2K2 O resistor de 2K2 ele é vermelho, vermelho e dourado Nós vamos soldar esse resistor de 2K2 do positivo do microfone até o terra Até o negativo, o GND, a massa da ponteira aqui, tá bem galera? Então, primeiramente eu vou estar soldando um resistor Assim ó, vou dar uma entortada nele Tá bem? Se eu falei alguma coisa errada aqui, eu corrijo na hora, na edição Olha, estão vendo galera? Então eu vou chegar aqui, tá? Ó, vou soldar aqui pessoal Não pode pegar e invadir muito a parte aqui pra dentro galera Senão não vai estar encaixando no smartphone Eu logo vou mostrar pra vocês o que vocês vão ter que fazer no smartphone Qual aplicativo que vocês vão baixar Aí galera, não invada muito pra cá Senão ele não vai entrar lá na conexãozinha do smartphone Aqui eu posso dar uma entortada nele, tá bom? Não tem problema Agora pessoal, eu vou pegar a ponteira aqui, tá bem? A ponteira vermelha do multímetro eu vou soldar aqui no positivo do meu microfone Tá bem? Já a ponteira preta, a vermelha já soldei A ponteira preta eu vou soldar aqui no negativo Bem nessa parte aqui ó Sempre cuidando pra não tá fechando curto Pra não tá invadindo muito a parte que não vem encaixado no smartphone Não sei se tá pegando bem no vídeo Pra um não ficar esbarrando no outro Aqui você pode pegar uma fita isolante Você pode pegar um espaguete Pra tá fazendo, né? Daí você pega o bingo e esquenta ele Aqueles espaguetes de temperatura Tá bem? Mas aqui é um teste galera Eu tô sem espaguete Quero ver se eu passo alguma fita aqui que eu tenho, beleza? Eu vou tá passando, pessoal, esparadrapo Beleza? Por que, pessoal? Eu tenho fita isolante, mas ela não gruda assim Em alguns casos, né? Tão bem quanto esparadrapo Nesse caso aqui Eu prefiro o esparadrapo Ele gruda bem, pessoal Bem jóia Tá galera Então, pra mim saber se ficou funcionando Eu posso testar com o multímetro aqui, tá bem? Mas agora galera Eu vou pegar o smartphone, tá? Vou pegar meu smartphone aqui Vou ir na Play Store Ok? E aqui na Play Store, galera Eu vou digitar Aqui na Play Store Eu vou digitar Continuity Tester O primeiro que aparecer aqui, ó Galera Esse daqui Eu posso estar baixando ele Daí você vê aqui Qual que tem a melhor classificação entre todos Você escolhe Qual que tem menos propaganda Qual que é o melhor Eu vou tá baixando o primeiro Como vocês podem ver, galera Eu já baixei ele E vou abrir o aplicativo Tão vendo, pessoal? É um aplicativo super Normal Simples Tá? Aqui nos três pontinhos Do meu lado superior Direito Eu tenho o Help O Help Ele vai com certeza Direcionar aqui pra um site Explicando como que funciona Então, galera Olha aqui, ó Tão vendo? Ó A ponteira do Da conexão do celular Ó A gente tem que soldar É Only need the GND And mic O que significa isso aqui, pessoal? Eu não sei falar muito bem inglês Mas significa que você tem que soldar No GND E no microfone Olha Depois de você ter soldado, ó No GND E no microfone Os cabos Você solda uma resistência Em paralelo com o GND E microfone Aqui, ó Não sei se aparece bem Eu tô virando ele meio assim, pessoal Por causa da iluminação Deixa eu ver se eu desligo um pouco Aqui a iluminação Olha Acho que agora ficou melhor Tão vendo, pessoal? Do soldado Um resistor de 2K2 Tá bem? E aqui, galera Como ele vai ficar Tá? É uma conexão de 3.5mm Jack Uma conexão de fones de ouvido Olha Então, pessoal É Simples O que eu vou fazer agora, galera? Eu vou estar conectando aqui No meu smartphone Tá bem? Olha E vamos fazer o teste Pra ver se realmente funciona Pra ver se eu não soldei totalmente Errado agora, né? Opa, pessoal Olha Fica de olho no smartphone, ó O que apareceu ali? Olha Tá dando mal contato aqui Nesse meu cabo Ó Aproximadamente Uma resistência De 0 a 70 ohm de resistência, galera Olha Que top mesmo Vamos ver se eu seguro aqui Tá bem? Olha, pessoal Como O projeto não é Fake news Esse projeto realmente funciona Eu vou pegar alguns resistores aqui, galera Pra eu estar testando Pra vocês Pegue um transformadorzinho Daquele Só no favor, ó Vamos ver aqui, pessoal Pegar alguns Pra teste Tá bem? Eu não fiz o teste Antes, pessoal Eu não fiz o teste Antes de eu fazer Eu não gosto De ficar fazendo muito teste Porque se o projeto Funciona, galera Tem que funcionar Ao vivo E em cores Tá bem? É lógico Tem Tem Assim Projetos Bem mais difíceis Assim Que, por exemplo Eu tenho que fazer um teste Verificar o projeto O esquema Anteriormente Mas Geralmente Quando eu olho Assim Dou uma batida de olho Opa Funciona Beleza Então, pessoal Essa é uma resistência De 560 ohm de resistência Vamos ver se ele vai conseguir Ó Tão vendo, pessoal? Olha Mas deu bem certinho, ó Apareceu ali o PES De 360 A 680 ohm de resistência Tá bem, galera? Quer dizer Não é Não é assim É Como que eu posso dizer, né? Pessoal Exato Exato, né? Não é exato Mas é funcional Olha Uma resistência aqui De 120 ohm de resistência 120 Ele marcou De até Não É 120 ohm de resistência Ele marcou De 0 Até 70 ohm de resistência Mas o interessante, pessoal Desse aqui Não é Tá medindo a resistência Se bem que Se você pegar O jeito do negócio aqui Ele vai muito bem, né? Você vai conseguir testar E E vai ser top De linha mesmo Depois que você pega O macete do negócio aqui Essa eu já testei Agora uma resistência De 150 kilo ohm De resistência, galera Olha De 150, pessoal De 150 Ele não passou Olha Que é marrom Preto Amarelo E dourado É mais pra testar Continuidade mesmo, galera Olha Um trafo aqui Trafo chopper Eu já Ensinei Como que faz O oscilador, né? Galera Que é esse cara aqui Pra tá testando Transformador chopper Se eu não me engano É esse aqui Agora eu não me recordo, galera Tá? Mas É isso aí Olha Testando transformador chopper Bom Aqui passou Aqui passou É É um teste básico, galera Não vai dizer Que o transformador chopper Está bom Porque se ele tiver em curto É Vai indicar Que tá Passando também Tá bem? Se tiver em curto Então Pra gente Tá testando Transformador chopper Realmente é só Com aquele oscilador Que eu ensinei Vocês fazerem Tá? Mas assim Pra você tá testando Fios Continuidade de fios Por exemplo É bem interessante Né, galera? Olha aqui Vamos testar Um alto-falante Tá bem? Pra ver se ele tá bom Mas como eu já disse Pra vocês Se o enrolamento Ele estiver Danificado É Se ele tiver queimado Ele estiver passando Não estiver interrompido Vai acusar Que tá passando Assim Tá? Olha, pessoal Esse alto-falante É de 16 ohms De impedância Não é de resistência 16 ohms De impedância Por 5 watts Aqui ele vai ficar Entre Olha 0 a 70 ohms De resistência Galera Um super projeto Cara Animal mesmo O negócio Pra você aí Que quer utilizar O smartphone Tá bem? Pode fazer sem medo Faz do jeitinho Certo aqui Que eu sei Que vai funcionar Muito bem E se você gostou Desse vídeo Galera Se inscreva No canal Ative a notificação Para estar recebendo Vídeos novos Compartilhe o vídeo Para estar ajudando O canal a crescer Que assim que a gente Tiver mais projetos Assim Tops Para lançar No canal Assim para vocês Fãs do canal Podem ter certeza Que eu irei trazer Até mais galera Tchau, tchau Tchau